O filme tem esse... É porque ele é cheio de cicatriz por causa disso, né? Que ele tenta... Ele se machuca e tal, né? Filmaço, filmaço. É, então. Imagina ele. Johnny Depp tem tretas em Hollywood que se encaixam na nossa... Caramba! Vocês acham que essa treta dele com a Amber... Turd? Tem que chamar de Turd agora pra ele cocô com aquela filha. Caralho! Nossa, gostou? Cagou na... Fez cocô na... Amber Turd. Aliás, se uma garota faz um negócio desse na sua cama, o que você faz? Acaso, cara. O moleque tem esse... Porque tem um amigo meu que aconteceu isso. Ele acordou, sentiu um cheiro assim, tava menina lá e tinha cagado. Ela falou assim... Ela falou assim... Mas foi sem querer? Sem querer, sem querer. Aí não tem cara. É, aliás, foi de propósito. Falou assim, linda, cagou na cama. Cara, como é que faz isso, né? Como é que sai de uma situação dessa? Não, você tem que parar pra pensar que a pessoa fez cocô de raiva. É. Raiva era tanta... Uma coisa meio animalística, né? Eu não sei se foi ela, se foi o cachorro. Eu não sei se ela botou o cachorro pra fazer cocô. Pra demarcar território. Pra demarcar território, né? Pra falar aqui só. Você tem que ter um óleo. Eu tenho uma ideia pro Tucci aqui, cara. Eu vou cagar nessa mesa aqui. Você fala como se o Jair não tivesse feito isso, né? Êêêêê! Usa o campeão, né? É. Mas assim, eu puxei o Johnny Depp, evidentemente, só porque ele... A história dele é bem... Ele teve quase uma carreira destruída. Até por um tempo ele teve. Várias vezes, né? E tal. Mas porque, talvez, uma porta de entrada pro nosso assunto é que Hollywood tem essa... Você acha que pra você fazer sucesso, vocês, em Hollywood, sucesso assim... Absurdo. Asteróico mesmo, como eles fazem. Tem que bater o cartão. Você tem que bater o cartão, Daniel? Tem que bater. Total. De várias formas diferentes. Tem até o ritual da humilhação, né? Que você tem que... Se vestir de mulher. É, ou se expor. Inclusive, você pode ver, tem muitas figuras nacionais que foram pra lá e tiveram que fazer dessa forma. Vocês sabem essa teoria de que os homens... Especificamente... O David Chappell entrou nessa história. O David Chappell, ele flertou com essa parada, que existe uma teoria... Flertou, não. Ele teve que fugir dos Estados Unidos por causa disso, pô. Você acha que foi por causa disso que ele foi embora? Ele falou, eu não vi. Eu não vi que na Oprah, a Oprah falou assim, você recusou 40 milhões? Sim. Aí ela falou, eu não recusei 40 milhões, eu recusei o que veio junto com os 40 milhões. Ah, tá. Aí ela falou, mas o que foi? Aí ele deu o exemplo daquele Martin Lawrence. Então, vamos contextualizar pra galera. Existe uma teoria da conspiração de que os homens negros, por conta de toda a história racial dos Estados Unidos, não sei o que, pra que eles entrem no clubinho, vai me ajudando aqui a construir, no clubinho de Hollywood, eles terem que passar por uma, abre aspas, humilhação, segundo a teoria coloca, de se vestir de mulher pra fazer uma graça. Isso. E que uma vez que você faz isso, beleza, agora você faz parte do clubinho, né? Sim. Só que assim, quando você vai medir, tem um monte de homem branco também que se veja de mulher. Faz também. Muita gente, eu falei daqui, de outros lugares que indo pra lá tem que bater esse cartão. É. O David Chappell, ele falou que ele, levaram ele pro camarim, que eu acho que é tipo um trailer, e no trailer tinha os vestidos. Aí ele falou, o que que é isso? Ele falou, você vai ter que usar. Ele falou, não, não vou. Aham. Aí começou a encrenca. Aham. Aí o negócio do contrato dele de 40 milhões ou 50 milhões também, ele, ele disse que isso era uma parte. É uma parte. Uma parte do que precisava ser feito. É. E ele fala, aí ele começa a falar do Martin Lawrence, né? Que é aquele cara que fez o Bad Boy junto com o Will Smith, pra quem não se lembra. Sim. Ele fala, cara, Martin... Vovózona, um clássico. Vovózona, um clássico. Voto do cara aí. Então, ele fala, Martin Lawrence, numa determinada entrevista, eu não sei se é no Actors Studio ou se é essa pra Oprah, mas ele repetiu várias vezes a mesma história. Ele falou assim, olha, Martin Lawrence é um dos caras mais fortes e saudáveis e engajados determinado que eu conheço. Pra ele chegar ao ponto de estar no meio da rua com uma arma falando, eles estão querendo me matar e ter um infarto, é porque fizeram alguma coisa muito pesada com ele. Ele deu piripá que foi parar numa instituição sequiária. Então, não sei se vale fazer um previously, pra quem não conhece tanto essa história do Dave Chappelle. Dave Chappelle é um dos maiores comediantes. Não, o que eu acho legal é que sempre que eu falo Dave Chappelle, o cara bota chapéu como se fosse chapéu, né? É, o cara que é esse Dave Chappelle, né? É Chapele. Chapele com dois pés e dois L's. O comediante, né? Antes de chapéu aí, o amigo que a gente tá falando. Qual foi o filme do... O filme é aquele que ele apareceu, o magrinho lá com... O tira da pesada, esqueci o nome. Conner, o Dave Chappelle do Star. Conner. É o cara que taca fogo no pajé lá. É. O Conner. Ele fala, ele pegou fogo, ele é um pajé. Ele era um palito, né? Só tinha dente. Não, então, o Dave Chappelle é um comediante, acho que é de Washington, né? Originalmente. Ou pelo menos é lá que ele faz muito sucesso. E o cara nos anos 90, eu sou... É o meu favorito, assim. Ele criou... Ele dominou, né? Eu tenho os DVDs que eu pirateava, tal. Era um programa na... Qual canal? Comedicentral, talvez. Eu acho que ele... Eu acho que o contrato é ele ter o programa só dele. Então, aí ele criou o Chapelle Show. Foi chamando muita atenção o Chapelle Show, que muita gente hoje diz que o Key & Peel, que é outro programa mega famoso também, é... É calcado totalmente. É muito chupado do que o Dave Chappelle. Então, o Dave Chappelle fez um programa de comédia que foi muito, muito inovador nos anos 90, com aquele humor dele, o caramba, tal. E aí, ele foi ficando muito famoso. Estou só fazendo um... Pra quem não conhece tanto o cara. E aí, eu lembrei. O Professor Loprado, ele aparece com o Edmund. O Professor Loprado, ele é o... Ele é um comediante mesmo. É. Que zoa a plateia. Ele fala, sua mãe é tão gorda que o cinto dela é ali no Equador. É, o bumerã. Bumerã. Que é o Edmund Scolach, é ele. Isso. E aí, o Chapelle, ele foi ficando famoso, 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 famoso. E aí, o programa dele ficou tão famoso que chegou... Eles ficaram que iriam renovar a próxima temporada. Um valor absurdo. 40, 50 milhões. Uma quantia que, cara, só tipo o Edmund, só esses caras fodões, Jim Carrey. E aí, contra todas as expectativas, ele falou, não obrigado. Pegou um avião, foi pra África. Sim, se escondeu. E sumiu. Sumiu. E aí, ninguém entendeu. Recusou os... 50 milhões. Recusou. Várias teorias da conspiração passou aí, sei lá, 15 anos, 20. E aí, ele retornou forte. É, bombadão. Bombadão. Lembra o caso dele que a gente estava falando, né? Isso. Que ele é o cara que sofria bullying na escola e tomou arbolão pra... Exatamente. O Solano é o retrato do bullying. Do bullying, né? Do bullying, né? E aí, ele voltou, exatamente. Ele voltou fortão e começou a fazer esses especiais da Netflix, onde ele começou a dar dicas... E por um valor astronômico também. Também. Acho que foi 50 milhões, né? Não incidiu a inflação, não. Ele podia ter cobrado a inflação, né? Mas aí, nos especiais dele, ele foi contando sem contar o motivo dele ter largado essa ideia dos 50 milhões. Mas nunca foi exatamente claro, né? É. Eu acho que ele fala a questão do vestido, ele fala a questão da pressão psicológica, mas ele dá a entender que tem algo de ocultismo na parada também. Como se fosse um pacto. A questão também das crianças, daquele ringue de... Não sei se pode falar se a live cai, tipo, maldade com criança. Ah, tá, tá. Ele fala sobre isso? Não fala, mas faz piada, né? Faz piada contigo. É o problema que é... Brincando disse todas as coisas, né? Como o Freud falava aí. Alguma coisa... Insinura. Insinura, né? Obscura e horrorosa. É. Ele teria descoberto. Ele recusou, né? E ele falou que... Porque ninguém vai recusar 50 milhões se não faz um bom motivo, né? Exatamente, né? Ué, mas o... Eu conheço um... Num mês, cara. Eu demoro 60 dias. Poxa, eu consegui isso. O cara, né? Damn! Como diria o... Damn! Damn, é. O... O Jim Carrey já falou, já deu várias pitadinhas. Sim, também. O Jim Carrey... Porque ele entra no Jimmy Kimmel. Já viram isso? Não, não, não. Tem um programa do Jimmy... Zoando, falando sério, né? É, tem um programa do Jimmy... Porque assim, o Jim Carrey também... Ele... Sucesso, estrondoso, aquela coisa. E aí ele deu uma sumidinha. Aham. Deu uma pirada, ele diz que ele passou por depressão. É o negócio do Kaufman lá, entendeu? É, aquele trabalho fundiu um pouquinho o motor ali, né? Ele fez aquele filme, acho que no Mundo da Lua, né? Não, no Mundo da Lua é o do Pedro... É... Silvio Silva. Caralho, cara. Pedro e o Lupe. É, ele fez um filme onde ele interpreta o Andy Kaufman, que era um comediante birutaço, experimental, fora da caixinha e tal. Aquilo ali acho que mexeu um pouquinho com ele. Mexeu. E ele diz que ele teve muita depressão, escambar. Eu sei que ele voltou começando a falar de iluminati. Teve a morte da namorada também, não teve? A mulher dele morreu. Teve uma época que ele começou a falar de vacina. Começou a pintar uns quadros. Isso, aí ficou um secadaço pelo Trump. Só pintava o Trump. É, estranho. Porque ficou uma coisa muito obsessiva, compulsiva, e aí ele começou a falar essa parada existencialista, de que nós não estamos aqui, o cara... Aí um dia ele foi no Jimmy Kimmel promover, sei lá, um Sonic desse aí, e ele começou a fazer um símbolo dos iluminati, assim, aí botou a língua... Ah lá, lá, lá. Ali, ó. Isso. Aí a galera falou, ah, ele tá zoando. Tá zoação, é. Mas ele fala na cara, meio Andy Kaufman, tipo assim, eu sei, Jimmy, que você faz parte dessa parada, todo mundo sabe e tal. Aí a galera ri, mas a gente que é birutão também ficou tipo... Eu falei, acho que ele tá... Ele joga, segura, todo mundo ri, mas ele mantém, né? Sim. Foi igual a história daquele músico lá do, acho que é do One Direction, que faleceu lá na Argentina, é o One Direction. É, é, é. Que ele tinha ido a um programa na Inglaterra e tava... Esqueci o nome da menina lá que... Aquela atriz mexicana, uma baixinha, que é morena. Mas ele é casada com o cara da Valencia Tiaga lá. Quem? Quem é a atriz? Ah, cara, esqueci o nome da menina. Salma Hayek. Salma Hayek, tá. Ela é baixinha? Ela é. Baixinha. Ah, é? Sim. E é casada com o cara cascudão da indústria. Teve até uma encrenquinha dela com a Nicole Kidman no evento que eles fizeram em Paris agora, lembra? É, tava esse cara do One Direction e a Salma Hayek. E aí o cantor começou a falar, não, porque eu fui numa festa do Pidiri. Aí lá na festa tava Leonardo DiCaprio, tava não sei o que, não sei o que. Os caras, ó, peraí. O apresentador, você já falou muito o nome já. Não é... Tá bom. E na hora que ele começou a falar, o apresentador e a Salma Hayek chegaram pro lado e fizeram... Cruzaram as mãos de um jeito que é muito estranho, que eles passam dois dedos assim, ó. Mostra mais alto. Fizeram um Naruto aí. Dá pra ver aí? Peraí, aqui. Cadê? Fizeram um negócio assim. Aquele, o atual primeiro-ministro do Reino Unido tem, ele fazendo esse código. E nessa cena é incrível, porque na mesma hora o apresentador e a Salma Hayek cruzaram a mão. Na mesma hora que você fez isso daí... No momento. O Tutti deu um cacoetezinho, né? Deu uma tremida, cara. Ele... Estravou, eu falei, a frequência de estravou. Uma memória reprimida dele ali, né? Eu achei estranho, ele fez a gente. Cuidado que ele pode ser MKUltra, hein? Ativando o cara. Deu o trigger, né? O gatilho do... Vai levantar. Lombriga, neon, óculos escuros, dente preto. O Jeffrey Dahmer, o Jeffrey Dahmer do Inteligência Limitada. Grossova, o Vagão. É. Lá do... É, soldado em vernal, né? Vagão vermelho. Trancaram aqui no símbolo. É, eles fizeram e saíram de perto. Nossa. Deu a entender que é assim, ó. Isso aí é ele, não somos nós. E aí, depois de alguns meses, o cara tá no quarto do hotel, paz e amor, tudo bem. Aí dizem que ele pediu uns produtos lá pra um funcionário, o funcionário levou. Produto de drugs. Produto de, né? De diversão, de vento. Ah, troca. Aí passa o cara falando pela janela. E a namorada, pô, tava tudo ótimo. Ela se jogou. Ó, Salma Hayek aí, lindíssima, né? Pra quem assistiu Um Drink no Inferno. Um Drink no Inferno. Então, assim, esse mundo todo é, como no filme Under the Silver Lake, não sei se vocês assistiram. Sim, claro. Mostra que a elite tem uma comunicação simbólica entre eles, que às vezes um gato, um cara de gaiato percebe e entra na furada, né? Sim. Mas é assim, tem uma série de sinais e toques e comunicações ali que a gente às vezes não percebe, né? E nessa o Jim Carrey solta umazinha, o David Chappelle, mas eu acho que a gente já comentou isso em outros podcasts, pra não ficar muito repetido, mas talvez um dos caras de Hollywood, que a gente falar de música, vários caras falaram, não, Fist, Pacto e Hermes e tal, padrão, né? Sim. Mas em Hollywood, eu acho que o Mel Gibson foi um dos caras que falou mais na lata. Ele foi na lata. Na lata. Exatamente. Na lata. Ele é o cara, não excluindo as birutiças que ele falou quando ele tava doidão, mas aquela história, até o Biruta fala umas paradas no mundo... É, até o relógio quebrado marca o horário certo, duas vezes por dia. Ele expôs muita doideira interna e o cara, de fato, foi excluído, não só pelas besteiras que ele falou, né? Tem uma coisa estranha ali. Mas os vídeos mais estranhos dele, na minha opinião, são os mais antigos. Olha lá, olha lá. Olha lá a mão. Essa é a hora que ele fez, mas a Salma Hack fez também. Ela fez em seguida, né? Ela fez também. Cara. Então, assim, na hora que ele fala P. Diddy, ela tava rindo, ela trava o rosto, fica sério e sai de perto e bota a mãozinha. E faz um fechamento ali. Ela chegou a fazer também. É porque esse frame só pegou ele. É, o Bluetooth não quer revelar as paradas. O MKU tratado. É, ele tá... Ativado. Isso é o Unlimited Hangout, né? Quer dizer, o Unlimited Hangout no serviço de inteligência é quando descobre um segredo e a população fala, não, mas a gente quer saber mais. Eles soltam só um pedacinho do segredo. Pra satisfazer e manter o resto. Então, o Tucci, ele falou, vou mostrar só o apresentador. Ela não, porque senão vai dar na cara. Você tá com esses dedos cruzados aí, cara? Vou entender o que você tá falando. Must kill Daniel. Mas a gente tava falando do... Do Mel Gibson. Do Mel Gibson. Então, né? O Mel Gibson, ele deu uma pirada também. Não, mas antes, na época que ele tava legal ainda. Ele já falava um negócio de... São entrevistas antigas. Ele é sobre o Christopher Walker. É. Ele, o... É um cara que é um produtor de Hollywood entrevistando ele, mas o produtor não aparece. E o cara fala assim... Poxa, a primeira coisa que eu fiz aqui em Hollywood foi com o Christopher Walker. Eu chamei ele. E aí, quando ele chegou, eu falei assim... Você leu o roteiro? E aí, ele me respondeu o seguinte... Eu tô bonito? Aí, ele falou... Tá. Aí, ele falou... Ainda bem. Se você não me achar bonito, chama o Robert De Niro. Xingou o cara, levantou e saiu. Aí, ele falou... Cara, eu achei muito estranho aquilo. Aí, ele falou... Meu irmão, o Mel Gibson falou... Se eu te contar a minha experiência com o Christopher Walker... Porque, assim... Eu tava em Nova York... Aí, ele falou que veio me encontrar... E falou... Vou pegar... Vou voar pra ir. Aí, ele falou... Ele não precisa nem de avião, né? Aí, vem voando mesmo. É. Aí, ele mesmo. Ele fala isso. Ele fala... Cara... Lembra aqueles filmes antigos do Drácula... Que eles não andavam... Eles vinham deslizando? Aham. Ele falou... Cara, eu tava sentado... E ele veio deslizando de lado. Ficou? No restaurante... No topo do hotel lá em Nova York. Igual aquele filme do David Lynch lá... Qual era o nome mesmo? A gente falou sobre isso da outra vez. É... Dá um flutuadão. Que o maluco vem chegando... O cara todo brancão, né? Que é com o Bill Pullman. O Highway lá... A Estrada Perdida ou o outro... Acho que a Estrada Perdida... Eu sempre me confundo. A do Carinha na Festa e a Estrada Perdida. Que o cara liga... Liga pra sua casa e eu tô lá. É... Aí o cara liga e ele atende lá. Já viu esse? Aham. Nossa, o filme é demais. Tem uma edição dessa entrevista... Na hora que o Mel Gibson fala que ele vinha de lado... Eles colocam essa cena do filme do David Lynch. E aí... Ele diz que ele já sentiu uma parada estranha. Ele falou... Pô, estranha. Ele disse que tava com o Mel Gibson e a irmã. Lembrando que o Mel Gibson... É um cara que vem de fora... Porque ele é australiano, né? Exatamente. Então ele... Além de não estar... Não ser nascido e criado... Em Los Angeles ele é estrangeiro, né? Então ele falou que chegou lá... E era pra um projeto ali com o Christopher Walken. E aí ele falou que tinha acabado de ler um livro sobre a Idade Média. E aí ele puxou esse assunto. Só que aí o Christopher Walken começou a falar sobre métodos de tortura na Idade Média. E ele falou que a conversa foi ficando pesadaça. E a irmã dele levantou e saiu e foi embora. Ela falou... Vou sair fora. Saiu fora. Tá pesado. E aí ele falou que o cara ficava olhando pra ele de um jeito assim muito sinistro. E ele foi desviar o olhar. Falou... Pô, não tô conseguindo mais olhar pra esse cara. Ele olhou. Tinha um letreiro no topo de um prédio. Meia, meia, meia. Que isso! Tá maluco! Aí ele falou... Aí ele falou que naquele momento ele concluiu que o Christopher Walken era o anticristo. Olha a conclusão! Portanto... Aí ele disse... Naquele momento eu já tinha decidido não fazer o projeto com ele. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí